Mais uma receitinha aqui no canal do Cláudio. Hoje, gente, bolo de laranja delicioso, sem glúten, sem açúcar e sem lactose, tá bom? Pra começar a receita de hoje, eu tenho aqui três ovos. Só que o que eu fiz? Olha, eu já separei a gema da clara e pra começar, nós vamos usar apenas a gema, tá bom? Porque no final a gente vai pegar essa clara, vai bater ela em neve e vamos acrescentar e o nosso bolo fica muito mais fofinho. Quando você faz isso, o seu bolo fica mais fofinho, tá bom? Outra coisa que eu tenho aqui, olha, suco de laranja natural purinho. Espremi já pra ficar mais fácil e tô colocando aqui, olha, uma xícara de suco de laranja. Qual que é a medida da xícara? 240 ml. Eu te aconselho a ter em casa aí esses kitzinhos que vêm vários tamanhos que nunca mais você vai errar receita nenhuma, tá bom? Outro ingrediente que eu vou colocar aqui agora vai ser adoçante. E aí pra isso, olha, eu vou usar essa medida que é um terço de xícara de adoçante. Olha lá, já foi o adoçante. Aí, gente, se você não tiver problema com diabetes, você pode usar açúcar demerara ou açúcar que você quiser. Eu tô usando o adoçante e só lembrando que muito doce também vem da laranja, então vai depender da sua laranja, tá bom? Pra começar, então, a gente já vai dar aqui, olha, uma misturada nesses ingredientes. Deixar eles aqui muito bem misturados. E aí, já com esses ingredientes aqui misturados, vou começar a colocar agora um ingrediente que é farinha de arroz. A gente não quer, vou colocar primeiro uma xícara, pronto. No total, gente, vai ser uma xícara e meia de farinha de arroz. Se você não sabe, a farinha de arroz não tem glúten. Então aí a gente já pode garantir que essa receita é uma receita sem glúten. Olha como já tá linda. Pronto. Aqui agora eu vou colocar a outra meia xícara. É uma xícara e meia, tá bom? Então vou colocar aqui. Vamos dar aquela última misturadinha. Agora, olha só, nossa massa já ficou um pouco mais durinha. Aqui por cima agora nós vamos colocar óleo de girassol. Eu vou colocar aqui, olha, um terço de xícara. Olha lá a nossa massa mais uma vez. Olha como que ela ficou. Agora, já com esse processo da massa ali já adiantado, aqui eu vou pegar agora a nossa clara. Vou colocar aqui, olha. O que nós vamos fazer? Vamos bater essas claras em neve. E vamos adicionar ali, olha. Vamos lá então. E aí, já tá aqui nossa clara. Vamos acrescentar aqui então, olha. A clara em neve dos três ovos. E aí agora é só a gente dar aquela misturada com muita calma pra não estragar. A clara em neve. Vamos envolver tudo muito bem. Se você é fã de receitas sem glúten, sem lactose, hum, tá um cheirinho gostoso. Quero te convidar a se inscrever aqui no canal do Cláudio, gente. Toda semana um monte de receitas maravilhosas pra vocês. E aqui na descrição tem um e-book, receitas do Cláudio. Mais de 350 receitas que você pode baixar a hora que você quiser, tá? Vou deixar aqui na descrição pra você. E olha a nossa massa, como tá ficando bonita. Que coisa! Olha como que ela já tá, gente. E agora então, pega o fermento em pó. Vou colocar aqui pra essa receita. Uma colher de sopa de fermento em pó. A nossa última misturada. Só lembrando a você aí, o que que eu fiz, gente? Antes de começar a gravação da receita, já pré-aqueci o forno, 180 graus, tá bom? Toda vez que você for fazer um bolo, hum, tá gostoso, hein, gente? Antes de você começar a gravar a sua receita, liga o forno. Vai separar os ingredientes, fazer as coisas todas, porque na hora que você colocar seu bolo no forno, o forno já tá na temperatura certa. Seu bolo vai crescer e não vai ficar murcho, tá? Aqui eu tenho uma forminha quadrada. Olha lá. Untei com óleo. Aí você pode escolher o óleo que você quiser. Untei com azeite. Coloquei a farinha de arroz. E por cima, pra garantir que não vai grudar de jeito nenhum, coloquei esse papel aqui, que é o papel manteiga, conhecido no Brasil como papel vegetal, tá bom? Agora, o que a gente faz? Vou colocar aqui. Então a gente derrama a nossa massa. Maravilhosa. Super fofinha. Vou colocar aqui. Olha que linda essa massa, gente. E aí, com essa massa lindona agora, forno, mais ou menos, gente, 35, 40 minutos. Botou o palitinho de dente ali, sabe aquele de dente? Coloca o palitinho. Se sair seco, tá pronto, tá? Então, bora pro forno. E ficou pronto o nosso bolinho de laranja, gente. Tá bonito. Olha que coisa linda que ficou o nosso bolo de laranja. Agora, olha só que coisa fácil que vai ser tirar ele daqui. Filma aqui. Chega pertinho. Olha lá, ó. Só puxar que ele já sai super facinho. Vou chegar a forma pra cá. Olha. Olha, gente. Que bolo maravilhoso que ficou o nosso bolo de laranja. Agora, aquela hora que todo mundo espera, a hora de comer. Olha lá, vou cortar um pedacinho só pra você ver como que esse bolo fica maravilhoso. Gente, é um bolo super levinho que eu já peguei aqui. Olha que lindo, gente. Olha como que ele é macio. Olha aqui. Bolinho macio. Agora, vamos ver se tem cheirinho de laranja. E lá. Vamos comer. Chegou a hora boa. Gente. Ficou mesmo muito bom. Se você quiser, pode botar caldinha. Pode botar aqui um açúcar peneirado por cima. Esse aqui, eu quis deixar desse jeito. Bater pouco açúcar. Os diabéticos podem comer. Intolerantes ao glúten, à lactose. Pode comer à vontade. Já tem alguém ali querendo um pedaço do bolo. Vem cá, Davi. Vem cá, pra você comer. Você vai comer e vai me contar se tá gostoso, tá? Come um pedacinho. Hum, tá bom? Gente, espero que você tenha gostado do vídeo. Beijinho. E até o próximo vídeo. Hum.